Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Invertendo o papel, já gostei Agora gente, é um jogo assim Tem pergunta polêmica? Tem! Então não erra Porque se vocês não errarem, vocês não vão ter que responder O jogo é o seguinte Eu tenho aqui Uma, duas, três, quatro, cinco Algumas, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Eu tenho cinco Perguntas pra cada Que vai passando assim Vamos supor, eu vou falar assim Cores Aí a Emily tem que falar cinco cores Em dez segundos Se você não falar, você perde Vocês entenderam? Aham Vai, para ou ímpar? O que você quer? Ímpar? E você, Emily? Então vai, coloca o número aí, um, dois e já A Emily perdeu Nossa, eu sempre sou tão boa nesse jogo Emily, você começa Você tem dez segundos pra É, cinco coisas que você tem que falar, tá? Tá, vai Dá nome pra filhotinho de cachorro, valendo Rorte, rosa, amarelo, marrom e branco Ai, que nome mais horrível Não é cor? É, eu não entendi nada O nome do cachorro roxo É, é pra você dar nome de cachorrinho, Emily Ai, meu Tava mó feliz, achando que eu tava arrasando Aqui, tinha que jogar Ô Emily, você é muito tapada Eu te amo Ah, não tô muito tapada Que tapo Eu achei que era a cor, véi Ah Ô Emily, a cor foi o exemplo que eu dei Você é muito louca Vai responder Eu grudei uma cor Foi Emily Emily O que mais você sente falta de fazer com outra pessoa na quarentena? Ô menino Doce, senhora É isso que eu pensei? Tá, vai Viajar, ir pra balada Perdi Sei Entendemos, senhora Emily Entendemos Posso falar? Eu acho que nessa quarentena Que mais me dá saudade É balada Aglomeração Bem-vindas Balada Nossa, eu tô morrendo de saudade Que Londrina Tem uma que eu amo, meu É minha segunda casa Era minha segunda casa Estou muito triste Quando você volta, amiga Pra São Paulo? Eu acho Eu moro em Londrina, tá? Eu Mas eu vou Eu acho que Não nessa semana Na próxima Eu vou Porque eu tenho que passar Por um médico Pra colocar lá meu chip E é urgente, né? Porque eu não aguento mais CTP Ai, meu Deus Que isso não Aí eu vou Vitor, sua vez Agora Cinco coisas Que você tem que falar, tá? Vitor Em dez segundos Objetos com a letra A Valendo Nossa A Ai Ah Entendeu Que você não falou Nenhum, Vitor Cara, eu já tava olhando Tudo aqui em volta Pra falar Você me fala Acontar Vitor, você não falou nada Nossa Tem um monte de coisa Eu não sabia Nem vejo Vitor, ele errou Sua pergunta é Qual foi o maior tempo Que não ficou com ninguém? Três meses Boa Espero que agora Na quarentena Né, meu filho? Espero que você esteja De quarentena Fazer o quê, né? Emily, sua vez Ó, presta atenção Emily Assim que eu falar Tá valendo Objetos que compõem Um escritório Valendo Caneta Caderno Cadeira Mesa E quadro Ó, foi boa Ah, não Vou perder demais Foi boa, Emily Foi boa Vitor, você Utensílios de cozinha Nossa Garfo, faca Colher, panela Geladeira Ah, acertou Foi bem Emily Palavras em inglês Com a letra L L? L Light 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 H Light H Emily, você perdeu É o que eu pergunto Emily Já beijou algum amigo Na brincadeira E acabou gostando? Nunca beijei amigo meu Fala a verdade Juro por Deus Nunca beijei amigo meu Nunca? Nunca beijei amigo meu Você nunca teve amizade colorida? Não Porque Eu acho que estraga a amizade Nunca beijei Tudo bem Vitor Sua vez Vai Você tem 10 segundos Para falar 5 Gêneros de filme Comédia, romance, drama, suspense e terror Acertou Emily O dele está mais fácil Endereços Pode ser cidade, estado ou país Com a letra S Acabou Emily Sorocaba Santos Tem um monte Está mais fácil Ah, está ainda aqui na ordem Emily, meu anjo Já mentiu Dor de cabeça Na hora H Para fugir do compromisso Calma aí Travou Tem uma coisa que eu não faço É negar fogo Você nunca negou fogo? Emily Você está pronta A qualquer horário Qualquer dia Meta de vida Tem disposição Igual a Emily É Tá Olha Não vou falar muito Emily Eu sou preguiçoso Sabia? Nossa, gente Não tem preguiça Para isso não Emily é louca Victor, tampou Você está muito louco Pou ouvir Quanto ano você está, Victor? 22 Faz 23 Mês que vem já E você, Emily? Nossa Eu tenho 19 Está vendo? Eu sou o segundo mais velho aqui É Eu sou a mais nova Como sempre Vamos lá Próxima Victor Vestimenta com a letra C Valendo Calça Chinelo Capuz Cordão Cabou Camisa Cabou Camisa era o mais fácil Victor Tem salvo no celular nude de alguém? Não Victor, fala a verdade Não tem Olha a cara dele de mentira É mentira É mentira Não tem Não tem Victor, ninguém te mandou um nude que você guardou? Emily, é mentira, né? É mentira Por que que vocês acham que é mentira? É mentira Como é que você não tem um nude salvo no telefone? Não tem, ué Mentira, eu estava na cara dele Não, já tive, não tem Ah, mas já teve Bom, vou acreditar nele Bom, vou acreditar nele então Emily, sua vez Nossa, essa luz está estourando Já Emily, preste atenção Apresentadores de TV Valendo Santos Gugu Ratinho Eliana E Ellen Camargo Cabou o tempo É Hebe Camargo Não é Ellen Camargo É Ellen Gazaroli Ou Hebe Camargo Eu não ia falar Ellen Gazaroli Mas ela não é Ele é Ele é Ellen Camargo Emily, você é louca Eu sei que eu sou louca Gente, eu já fui na Hebe Hebe Saudades Vamos lá, Emily Agora a tua pergunta vai ser bem ruim também Não vem com coisas polêmicas não Que eu não vou responder Qual defeito não suporta em um ficante? Machista Boa Cara machista Eu não gosto de cara machista Amei Não gosto de cara machista Vitor, sua vez Comida com a letra L Lasanha Linguiça Lombo Lacarte Acabou o tempo Lacarte não é comida, é? Lacarte é pedir lacarte Minha cabeça estava Não estava processando Vitor, a sua pergunta é Já se envolveu em alguma briga quando estava bêbado? Não Nunca? Nunca Eu lembrei bêbado O que eu acho tudo é que bêbado o cervejo briga a dois quarteirões a sair de pé Boa Boa Gostei 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 Saudades, né? A gente pôdei para a boate, cabêbado, olhar no estelho e falar Meu Deus, me ajuda, eu estou muito louco Saudades de ralar a rabamichão, né minha filha? Saudades Estou quase comprando aquelas luzes de pisca-pisca Colocando aqui no meu quarto, ficando sozinha abalada aqui Boa Ah, eu acho que acabou, deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Emily Não, falta uma aqui Emily Reality shows Valendo Big brother, fazenda de férias com o ex Acabou Kardashians É, eu ia falar as Kardashians, mas ia faltar um também que eu não ia saber Acabou, acabou, acabou Emily, sua última pergunta Prefere fazer amor ou ganhar dinheiro? Nossa Não, velho, você perguntou isso pra... Logo eu que não nego fogo Ai, gente do céu Os dois Não, mas qual que você prefere? No seu tempo, tá? Eu preferi ganhar dinheiro, não vou poder fazer amor pro resto da vida Não, você pode fazer os dois, é só qual que você prefere Fazer amor Gostei Não, eu acho que ganhei dinheiro Eu não sei o que eu ia responder Não, eu respondo, com certeza, fazer dinheiro Nossa, meu, eu nunca estive tão indecisa Ou fazer amor, também não sei O que você prefere, Vitor? Nossa, se eu pudesse ganhar dinheiro e fazer amor, seria bom, né? Uai, vira garoto de programa Ah, então eu prefiro só ganhar dinheiro, então Uai Você faz um e faz o outro Galerinha, fica de olho que agora a gente vai fazer nosso último vídeo E agora vai dar briga Valeu! E agora vai dar briga 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 E agora vai dar briga